Então, gente, por que eu resolvi fazer esse vídeo? Tudo muito lindo, tudo muito bacana, né? Fazendo meus vlogs, mostrando minha vida no Canadá, como tá sendo o início aqui. Mas eu vejo muitos comentários de pessoas pedindo pra eu trazer coisas mais concretas. No sentido de, tipo, valores, quanto custou meu intercâmbio, quanto custou meu curso, qual college eu fiz. Quais são as burocracinhasinhas de taxas ali que ninguém fala sobre, tipo, taxa consular, quanto custa. Exame médico, que você tem que fazer vários, quanto custa. Agência de intercâmbio, despachante, tipo, cara, tem um monte de custo ali implícito. E tem um outro custo, que eu acho que é o que as pessoas deveriam focar mais quando elas falam sobre plano Canadá. Que foi o que aconteceu comigo, que foi muito frustrante, muito traumatizante. Quando eu fiz o intercâmbio pra Austrália, que eu contei aqui, que meu visto foi recusado por questões financeiras. Simplesmente porque no processo de pedido de visto, não basta você só ter o college pago, ter tudo pago. Ter pensado exatamente o que você vai fazer no Canadá com essa agência de intercâmbio. E, ah, é só isso, tá lindo? Não, você tem que ter uma comprovação financeira. E isso, gente, eu, por ter esse trauma, julgo como uma das coisas mais difíceis. A não ser que você seja rico. E mais importantes, porque o seu visto pode ser recusado. Tipo, cara, você gasta dinheiro pra aplicar pro visto. Então eu tô fazendo esse vídeo pra esclarecer umas coisas, pra alertar. E até pra trazer conhecimento pra você que quer fazer um intercâmbio pro Canadá. Porque eu sei que tem gente aqui que quer. Ou se você é só um grande curioso e quer saber quanto custa as coisas. E é isso. Ah, muito importante de falar. Talvez a coisa mais importante. Eu tô gravando esse vídeo no dia 27 de março de 2023. Se você tá assistindo esse vídeo há 10 anos, num mundo pós-apocalíptico. Onde nem existe mais o plano real. Onde os Estados Unidos dominou o mundo. E, sei lá, os ETs invadiram a Terra. E nada disso fizer sentido. Não precisa vir aqui comentar e falar que tá tudo errado. E que não é esse valor. Gente, tipo, vejam as datas das coisas. Eu tô falando isso porque o meu primeiro vídeo aqui, há 5, 6 anos atrás. Onde eu falei quanto eu ganhava o meu salário na Emirates. Quando eu era comissária de bordo. Até hoje tem gente comentando, falando que eu sou uma grande mentirosa. Que o salário não é esse. É, 10 anos depois, as coisas mudam. O mundo muda. Sei, achei importante falar isso aqui. Sei. Então, sem mais enrolações. Qual foi a primeira coisa que eu fiz quando eu falei. Pera, tá decidido. Vou estudar no Canadá. Vou viver no Canadá. E o Canadá é o meu futuro. Eu entrei em contato com a minha amiga. Que já mora aqui há 7 anos. E falei, Bibi. Me passa o contato da agência de intercâmbio. Que você fez o seu plano Canadá. E que, enfim, te ajudou com esse processo, por favor. E ela me passou o contato da Experimento Morumbi. Esse vídeo não é publi. Não tem nenhuma publi aqui. Eu tô falando pra vocês porque eu sei que vocês vão perguntar. Qual agência que eu fiz foi a Experimento Morumbi. E é uma agência ok. Ótima. Não tenho nada de reclamar com eles. Por que que eu escolhi uma agência? Sendo que eu falo inglês. Sendo que eu teria total capacidade de entrar em contato direto com o college. De aplicar pro meu visto. Porque eu sou uma grande preguiçosa. E porque eu tenho déficit de atenção, TDAH. Eu não confio em mim mesma. Pra fazer essas coisas mais burocráticas e muito detalhadas, tá? E também, uma coisa muito importante. É que eu sou uma grande mão de vaca. E eu sei que as agências de intercâmbio têm contato com as escolas. Seja de que país você tá indo estudar. Seja na Austrália, no Reino Unido, aqui no Canadá. As escolas normalmente entram em contato com essas agências de intercâmbio. E oferecem promoções. Então, o meu curso, ele teve um grande desconto. Porque eu comecei a ver ele, prospectar com a agência, no final da pandemia. Finalzinho de 2020, começo de 2021. A primeira reunião que eu tive FaceTime foi em 2020, que eu tava morando no interior ainda. Com uma das pessoas da Experimento, pra tirar dúvidas. Né? Então, imagina. Tipo, eu chego lá e falo. Beleza, eu quero morar no Canadá. Ah, mas e aí, né? O que eu tenho que fazer a partir de agora? Tipo, qual college? Quais são as opções? Eu não conheço as escolas no Canadá. E as agências já sabem. Porque elas trabalham com isso o tempo inteiro. Elas tão mandando pessoas o tempo inteiro. Elas tão recebendo propostas das escolas aqui do Canadá. Dizendo, ó, tem um curso novo aqui na minha escola. A gente tá oferecendo essa promoção aqui pra você trazer alunos pra gente. O que foi o que aconteceu comigo? Eu tinha as minhas exigências. Então, eu não queria, por exemplo, fazer um college público no Canadá. Porque diferente do Brasil, um college público aqui é mais caro. Apesar dele ter os seus benefícios, que é o PGWP. Que é uma permissão pra você trabalhar depois que o curso terminar. Que é muito bom pra quem planeja emigrar. Então, agência de intercâmbio. Por que é importante? Pra você tirar essas dúvidas. Você quer emigrar? Você quer só estudar, ficar um tempo e ir embora pro Brasil? Você quer fazer um college público, um college privado? Quanto de dinheiro você tem? Porque o college privado é mais barato. Mas ele não dá o PGWP. Que se você quiser emigrar, é mais importante. Enfim, pra você tirar todas essas dúvidas. Que é burocraticozinho. Até porque, quando você faz a aplicação, você tem que fazer uma carta de intenção. Pra explicar o porquê que você quer fazer esse curso no Canadá. Não adianta você só pagar o curso e falar, uh, tá pago o voo. Não, pô. A imigração quer saber se isso faz sentido com a sua vida. O que você estudou? Você é formada em alguma coisa? Qual foi a sua carreira? Com o que você trabalha hoje? Porque, gente, eu sou formada em comunicação. Fiz publicidade e marketing. Apesar de eu ter criado esse canal com foco em aviação. Essa foi uma parcela muito mínima da minha vida. Minha vida é marketing, publicidade, criação de conteúdo pra internet, edição de vídeo. E eu sou totalmente desse mundo. Do mundo da comunicação. E eu vim estudar algo relacionado a isso. Porque, pra eles, não ia fazer sentido nenhum. Eu vim aqui estudar agrofloresta. Estudar, sei lá, as orcas no oceano. Que é algo que eu adoraria estudar, por exemplo. Vocês sabem que eu amo, né? Bicho do mar. Mar, mar é a minha vida. Mas, não, não vou. Enfim, gente. Só sei que precisa fazer sentido, tá? Pelo menos é o que me foi passado. Estou passando pra vocês o que me foi passado. Não sou a dona do Canadá, não sou amiga do Trudeau. Não sou o que manda aqui, não. Eu passei por esse processo e é por isso que eu tô passando minha experiência pra vocês. Então, eu queria um college privado. Porque é mais barato. Um curso de dois anos. Então, um ano estudando e um ano de estágio. Porque eu queria morar, ter uma experiência nova em outro país. E eu amei Vancouver, vocês sabem muito bem. E aí, eu queria vir pra cá. Porque eu tenho amigos aqui também. E eu me sentiria mais à vontade, mais confiante de vir pra cá. Tudo isso começou em 2020, tá? Essa reuniãozinha pra eu prospectar. Eu fiz essa reunião, fiquei um tempão com a mulher. E ainda assim, não estava decidida. Eu tava assim, ah, legal. Existe essa possibilidade. Mas só um ano depois, no finalzinho de 2021, que eu falei, não. Pensei por um ano. Agora, vou realmente fazer. Por quê? Porque você precisa se organizar financeiramente. Gente, o intercâmbio não é um negócio barato. E eu vou já começar trazendo os valores pra vocês. Que a primeira coisa que eles me mostraram foi, tipo, um orçamento. Depois dessa reunião. De como ficaria o meu planozinho Canadá. Então, vou colocar o print aqui pra vocês verem. Apesar de eu não ter fechado a acomodação da escola, tá? Porque não estou morando na acomodação da escola. Local. Vancouver, Canadá. Greystone College, que é o college que eu vou fazer. Diploma em Marketing Digital. É importante dizer também que college é, tipo, um curso técnico. Não é a mesma coisa que university. Aí tem o Placement Fee de 250 Canadian Dollars. Tem a taxa da Experimento, que é em reais, né? Então, 385 reais. A taxa de matrícula do college, que é 200 dólares. A taxa de material, que é 950. A acomodação da escola, que aí depois eu risquei. Então, esse não é o orçamento final. E aí, ó. O que daria 70 mil 832 reais, ficou por 42 mil 831 reais. Como eu paguei a vista e como eu não tinha essa taxa aí de acomodação, o meu ficou 38 mil reais. Então, a taxa da agência mais o college, com a matrícula tudo incluso, 38 mil reais, gente. Isso custou o meu curso de dois anos aqui no Canadá. Normalmente, isso é um college público, mas anos é bem mais caro que isso. Eu já falei aqui em algum vídeo meu que eu queria muito fazer a Vancouver Film School. E, tipo, um ano de Vancouver Film School é 300 mil reais, cara. Do curso que eu queria fazer. Um ano, 300 mil reais. Só pra vocês terem a ideia. O meu curso é um dos mais baratos. A Greystone College de Montreal, se eu não me engano, ela dá aquele PGWP. Ou seja, você estuda dois anos e aí você fica mais anos aqui sem precisar estudar, só trabalhando. O que eu acho muito legal, mas eu não queria morar em Montreal. Gostaram desse susto aí? 38 mil reais? Depois disso, pelo menos a minha agência de intercâmbio me indicou um despachante. Que eu, ó, comecei a fazer com a Mundo dos Vistos no dia 8 do 6 de 2022. Então, eu paguei o college e eu demorei um tempão pra aplicar pro meu visto. Pra, tipo, decidir mesmo quando que eu ia pro Canadá. Porque eu tinha umas paradas pra resolver no Brasil antes de vir. Então, só na metade de 2022 que eu apliquei, de fato, pro visto, gente. E pra aplicar pro visto, você tem que pagar uma taxa de 390 reais por pessoa, né? No caso, eu sou solamente idiota. E aí, eles te passam uma lista bizarra de documento. Documentação pessoal, eles vão pedir aquela cartinha pra explicar o porquê que você quer vir pro Canadá. O porquê que você quer estudar nessa escola. Tem que fazer sentido. Diploma de faculdade, um monte de comprevação financeira. Se trata dos três últimos meses da sua conta pra provar que você tem dinheiro. Pra se manter no Canadá pelo menos um ano. Tudo que você tiver de vínculo no Brasil. Então, se você tem emprego no Brasil, vai vir pra cá, mas vai fazer trabalho remoto. Se você tem propriedade no Brasil, casa, apartamento, enfim, carro. Tudo você tem que comprovar. Olerite, imposto de renda, exames médicos. E aí, vem a parte mais chata. Que você tem que fazer tradução juramentada de todos esses documentos. E não é barato. Só pra vocês terem uma ideia, essa assessoria, eles tinham tradução juramentada junto. Assim, tipo, eu podia fazer por eles ou eu podia fazer por mim, né? Pesquisar valores mais em conta. Mas eu vi que os valores deles eram muito real, assim, do mercado. Então, eu acabei fazendo com eles mesmo. Então, ó. Documentos da viagem, R$90. Documentos de estudos no Brasil, R$90. E documentos financeiros, R$1.710. A gente vai tomar tudo isso aí no final, tá? Guarda, guarda. Aí, depois que você faz isso, eles te pedem exames médicos. Com um médico credenciado mesmo lá do consulado canadense. Então, você tem que achar uma listinha no site do consulado. Ver qual que é mais perto de você. Normalmente, são só nas grandes cidades. Então, tem gente que tem que viajar, tipo, até São Paulo. Aí, você vai no médico, que é tipo um consultório mesmo. Aí, ela vai ver seu coração. Vai mandar você fazer xixi no pote. Vai mandar você ler as letrinhas lá pra ver como tá a sua vista. Um examezinho rapidão. Aí, você paga. Meu foi R$600. A vista, assim, ó. Pá, não dá nem pra parcelar. Aí, logo em seguida, eu fui, tipo, foi do outro lado da rua num lavuzinho desses laboratórios aí pra tirar sangue. Fazer raio-x do tórax. Saber se tem droga pra ver, sei lá. Não sei por que faz raio-x do tórax, mas eles fazem. E aí, você paga mais R$600. Então, tipo, R$1.200, assim, ó. Pá, em um dia só. Anota aí. Depois que você uniu toda essa documentação, que demorou pra mim, tá? Acho que eu demorei uns dois meses pra juntar toda essa documentação. E aí, eu tive que pagar uma taxa consular no valor de R$1.329,88. Que aí tá incluído a taxa mais a biometria. E assim que você faz o pagamento da taxa, você tem que ir lá tirar as suas digitais. Pra você ficar no banco de dados canadense, né? Caso você vier aqui cometa um crime, fixa suas digitais, eles já te reconhecem na hora, sabe? Quem é e de onde veio. E também é super rapidinho. Nossa, não tinha ninguém na minha frente. Você só leva um monte de documento lá que eles mandam você imprimir, assinar. Leva lá, faz a biometria, tira uma foto. Fica tranquilo que eu nem sei pra que eles usam aquela foto. Deve ser pra ficar mesmo no sistema. E é isso. Aí, o seu visto vai ser aplicado. Do dia que eu apliquei até o meu visto ser realmente aprovado, foram quatro meses, gente. Quatro meses. Tipo, no terceiro mês, eu já tava assim. Ah, foda-se, não vou mais pro Canadá também, essa merda de Canadá. Nossa, Canadá. Comecei a colocar todos os defeitos no Canadá. E aí, eu descobri que, na verdade, tipo, acho que ficou parado esse processo de pessoas virem estudar no Canadá durante a pandemia. Então, ficou acumulando. Aconteceu a guerra na Ucrânia e aí eles deram prioridade pros refugiados ucranianos nesse processo de entrada no Canadá. Então, por isso que demorou tanto tempo. Pelo menos foi o que me falaram. E aí, quatro meses depois, um pouquinho antes de eu ir fazer minha viagem pra Dubai, me ligam. Maraline, você não está respondendo o seu e-mail, seu visto foi aprovado, né? A gente precisa, agora que você traga o seu passaporte o mais rápido possível pra gente ir, colocar o visto lá, carimbar, tudo certinho. E eu, morris, tô indo pra Dubai amanhã. Quase que eu não fui pra Dubai, mas aí eu fiz meus cálculos lá, dava pra eu voltar de Dubai no dia certinho, sem precisar mudar a passagem. E correr pro consulado entregar meu passaporte e eles carimbarem, deu tudo certo. Vocês tão vendo que eu tô ficando com voz de doente, né? Pois é, bebe. Bebe, sai. Você tem o quê? Você tem 18 anos, né? Vou ficar doente. Anotem, tá? No próximo vídeo. E aí, gente, uma dica muito importante, tá? Muita gente, quando aplica o visto, já compra a passagem. Já fala, ai, tá, a previsão aqui é dois meses, então eu já vou comprar a passagem pra dia X. Muito cuidado. Primeiro que seu visto pode ser recusado por qualquer motivo que eles quiserem. Se você coloca uma vírgula errada, recusei porque essa vírgula tá errada. E aí você perde a passagem que não é barata. Então não cometa esse erro de comprar a passagem, gente. Compra a passagem depois. E aí vocês vão perguntar, quanto foi sua passagem? Eu paguei. Eu quis fazer também, muito importante lembrar, que não existe voo direto de São Paulo pra Vancouver. Existe voo direto só de São Paulo pra Toronto. Então você tem que fazer escala. E aí existem vários meios, com várias companhias aéreas diferentes. Eu quis ir pela Air Canada porque eu sabia que eu ia levar muita mala. E eu não queria fazer qualquer tipo de escala que fosse mudar de companhia aérea e me obrigassem a, sei lá, eu tá no México e eu tenho que pegar as minhas malas no México e fazer check-in tudo de novo no México. Não, eu queria, tipo, despachar as minhas malas em São Paulo e só pegar em Vancouver. Isso quer dizer que quando eu estiver em Toronto, a galera mesmo da companhia aérea ia ficar encarregada de tirá-la de um avião e colocar no próximo avião que eu ia embarcar de Toronto pra Vancouver. Então eu quis ir pela Air Canada, que foi um pouco mais caro. Eu fui, inclusive, de Economy Premium, que tem direito a duas bagagens. Eu dei quatro malas, gente. Isso quer dizer que eu paguei muito excesso de bagagem. Eu não aconselho vocês, tá, a levar a mala, mas leva só o que a companhia aérea pediu, sei lá, se vira. Se vira. Eu não sabia como me virar, por isso que eu paguei excesso de bagagem. Mas se você puder, leva só o que eles estão pedindo, porque é muito caro, tá, excesso. E aí eu paguei na minha passagem 1.245 dólares. Dólares americanos, tá? Muito importante lembrar isso também. Na cotação de hoje, por exemplo, só pra vocês terem uma ideia, ficou 6.542 reais. Também fui pela Air Canada porque foi só uma parada, né, em Toronto, o que já tô no lucro. Da última vez que eu vim, eu fiz duas paradas e foi sofrido. Outra coisa muito importante, gente, agora eu quero que vocês prestem muita atenção. Se vocês optarem pra fazer esse trecho que eu fiz, tomei muito cuidado com o tempo de escala que vocês vão escolher em Toronto. Eu escolhi três horas, eu falei, nossa, três horas vai dar e sobrar. Não quero ficar mais que isso, ficar lá naquele aeroporto... Muito cuidado, porque o que aconteceu comigo? O meu voo de São Paulo pra Toronto atrasou uma hora e meia. Isso quer dizer que eu só ia ter uma hora e meia de escala em Toronto. Só que a primeira cidade que você entra no país, que no meu caso foi Toronto, é onde você faz o seu processo de migração. E o processo de migração não é uma coisa muito rápida, ainda mais comigo que deu todos aqueles B.O. que eu também já contei nesse vídeo aqui. E aí, o que aconteceu? Cheguei, desembarquei, demora, passei pelo processo de migração. Aí, depois que eu passo pelo processo de migração, que deu tudo certo, eu tenho que passar por toda a security de novo. Então, tenho que fazer revista, colocar a mala no raio-x, tirar as coisas, tentar achar o meu portão. Então, quando eu cheguei no portão, o avião já era pra ter decolado, se ele tivesse saído no horário certo. A minha sorte, foi Deus, que esse voo também atrasou. Mas, se esse voo de Toronto pra Vancouver tivesse saído no horário certo, eu teria perdido o voo, cara. Mesmo escolhendo três horas de escala, que parece muito, mas não é. Então, também, cuidado, tá com isso. Uma coisa também que é legal de fazer, apenas uma dica, é escolher a sua comida. Mesmo que você não tenha nenhuma restrição, se você não tem alergia ao glúten, como, por exemplo, eu tenho, e vegana. Infelizmente, não dá pra escolher os dois, mas eu sempre escolho a comida vegana, e aí se vem um pão, uma coisa assim, eu não como. Porque a comida vem antes dos outros passageiros, e eu me sinto muito especial quando isso acontece. Como que você faz isso? Depois que você compra a passagem, você vai lá no Manage Your Booking, gerenciar lá a sua reserva, e você escolhe. Tem lá pra você pagar pra escolher assento, não precisa pagar pra escolher assento. Mas você pode escolher a comida especial, se você tem alguma restrição em pessoas que têm diabetes, pessoas que têm qualquer tipo, não sei. Na Emirates tinham várias, eu não sei como é, nas outras companhias aéreas. Mas é legal. E aí, vamos somar tudo? Ó, agência de intercâmbio mais college, 38 mil reais, assessoria de visto mais taxa consular, 1.719,88, traduções juramentadas, 1.890, exames médicos, 1.200... Ai, que ódio desses exames médicos. Passagem aérea, 6.542,85. Muitos asteriscos aqui, que eu comprei só a passagem de ida, tá? Muitas agências, tanto de intercâmbio quanto a assessoria de visto, indicam que você compre ida e volta. Porque no processo de imigração, quando você chegar lá, pode ser que eles peçam a sua passagem de volta. Eu resolvi arriscar, porque eu falei, mano, eu vou voltar daqui dois anos, não é nem pra comprar uma passagem pra daqui dois anos. Você vai ter que comprar aquela passagem mais cara, que te dá direito de mudar a data, e eu não quis. E eu ia explicar isso pro cara da imigração, ainda bem que ele não me perguntou. Total, 49.352,73. Esse foi o total do meu intercâmbio, né? Juntando todas essas taxazinhas embutidas. Quase 50 mil reais, cara, é muito dinheiro. Tudo isso fora acomodação. Lembra que eu não fechei a acomodação com agência, eu fechei a acomodação com uma empresa. Mas nesse vídeo eu quero falar só sobre custo de intercâmbio mesmo. E uma coisa muito importante, que é o que normalmente as pessoas não falam. Ah, gastei isso, 50 mil reais, foi quanto custou meu intercâmbio. Beijo, tchau, obrigada, deem like, comentem. Não acabou o vídeo, agora vem a parte mais importante, na minha opinião. Porque você pode até falar, ah, 50 mil reais, cara, eu vim do meu carro, eu vim do meu apartamento, eu vim do minhas coisas, meus móveis, eu peço um empréstimo. E eu consigo esse dinheiro, e nossa, fechou, vou viver essa experiência. Muita calma nessa hora, porque lembra que quando eu tava falando, aquela relação de documentos pra assessoria de visto que eles pedem, o extrato dos três últimos meses pra comprovar que você tem dinheiro pra se manter no país? Então, foi isso que fez o meu visto ser recusado quando eu fui pra Austrália. E isso pode fazer o seu visto ser recusado quando você for pro Canadá. Não tô falando que vai, porque todo mundo que vai assistir esse vídeo vai saber dessa informação e ninguém vai ter visto recusado. Mas, o que que é essa comprovação financeira? Independente se você vai vir estudar quatro anos numa university, ou se você vai fazer um ano de college, eles pedem que você comprove pelo menos o primeiro ano. Se você vai vir só estudar inglês e ficar três, seis meses, eles vão pedir que você comprove só esses três e esses seis meses. Mas tô falando que se você vai escolher um curso de quatro anos, você não vai precisar comprovar quatro anos que você consegue se manter financeiramente com o seu dinheiro parado. Calma, não. Pelo menos um ano. Hoje, 27 de março de 2023. Pode ser que no futuro mude. Então, qual que é o valor? Quando eu apliquei pro meu visto, era entre 1.500 dólares e 1.800 dólares por mês. Então, vou chutar no mais, né? 1.800 vezes 12 meses, um ano. Dá 21.600 dólares. Não é reais. Dólares. Quer saber quanto é isso em real? Espero que você esteja assistindo esse vídeo sentado. Falta até ar. 82.489,64. 82 mil reais, cara. É muito. É dinheiro que eu nem sei, velho. Mas é os 82 mil, somando já os 50 mil? Não. É fora o que você já pagou do COVID. Esquece os 50 mil que você gastou com o seu curso, taxa de consulares, exames médicos e tudo mais. Fora isso. O que dá 131 mil, 842,37. 131 mil. Mas calma. Não precisa fechar esse vídeo, me xingar e falar Ah, vai se fuder assistir esse vídeo e com a chance de eu ter tudo esse dia. Calma, você não vai gastar os 82 mil. A não ser que você queira. Se você quiser vir pro Canadá e ficar um ano só gastando esse dinheiro, aí você vai gastá-lo. Mas você pode vir pro Canadá com o seu college pago. E você não precisa gastar esses 82 mil porque você vai arrumar um part-time job ou um full-time job, um emprego aqui. E você vai ter em dólar. E você pode não gastar esse dinheiro e também juntar um dinheiro aqui. Então você pode recuperar o dinheiro que você investiu no seu college com o seu trabalho aqui. Então gente, calma. Nem tudo é só terrorismo, né? Vocês sabem que eu sou uma pessoa pessimista, mas nesse vídeo eu não vim trazer só pessimismos. Essa é a minha intenção. Tipo, eu vim, eu paguei o college, não foi barato, foi quase 50 mil reais. Mas eu trouxe essa comprovação financeira na minha conta que eu não quero mexer nela. Não quero. Muita gente faz uma trambicagem aí também. De tipo, ah, precisa comprovar esses 82 mil reais? Então meu avô empresta isso, meu pai empresta isso, meu tio empresta isso. Você junta, deixa três meses na sua conta, comprova e você vem pra cá. Às vezes eles pedem na hora da imigração, tá? Ah, os extratos renovados pra saber se tá tudo ali ainda. Mas você pode devolver o dinheiro depois. É permitido fazer isso? Obviamente que não, mas tem gente que faz. Eu não fiz porque eu não resolvi arriscar. Então pretendo trabalhar aqui e recuperar esses 50 mil que eu investi no college. Porque é um investimento, gente, né? Você não tá gastando. Você tá investindo no conhecimento, numa experiência, em aprendizagem, num diploma novo. Você sempre tem a agregar. Então é super possível você recuperar esse dinheiro aqui. Calma, você não vai mexer nesse dinheiro que você tem que comprovar. É só uma segurança, porque tem muita gente em vários países que vai e chega com 200 dólares no bolso. Tipo, não tem como. A vida no Canadá é bem cara. No começo, você vai usar esse dinheiro. Eu tô usando agora no começo, porque eu não posso trabalhar ainda. Eu só vou poder trabalhar daqui... Começar a procurar trabalho daqui a um mês, né? Não tenho garantia também de que eu vou achar trabalho no primeiro dia que eu for procurar. Então você tem que pensar muito bem isso. E vim preparado... Eu vim preparada pra ficar um ano sem precisar trabalhar. Caso aconteça, tipo, uma coisa que não sei lá, cara. Porque eu prefiro me precaver. Mas é isso. É isso, gente. Esses são os valores. É muita grana. E outra. Não existe só essa forma de comprovação financeira, tá? Por isso que eu falo. Eu não sou agência. Eu não sou best friend do Trudeau. Existem outras formas de você comprovar renda. Por exemplo, se você tiver um vínculo de emprego no Brasil. Sei lá, você trabalha com TI. Você vai vir estudar aqui, mas você vai trabalhar remoto. Ou se... Vamos fingir que eu sou uma youtuber muito famosa. Eu sou muito famosa. Nossa, eu vivo de AdSense. Eu sou Felipe Neto. Eu posso vir fazer um intercâmbio e falar, olha... Produzindo um conteúdo aqui. Esse vídeo que eu tô fazendo pra vocês. Isso aqui me dá por mês. 60 mil conto. Aí é assim que eu vou me manter. Então você tem como mostrar que todo mês entra uma grana boa. Convertida para dólares. Que é um trabalho também. Não necessariamente uma poupança que você fez durante três meses. Tudo isso você tem que ver com a sua assessoria de visto. E não com a Caroline aqui. Fechou? Sobre esse apartamento que eu fechei antes, eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Porque eu tenho muita coisa pra falar. Afinal de contas, eu estou saindo daqui também, né? E eu aluguei um outro apartamento. Então eu fiz um processo de aluguel de apartamento do Brasil. Com a ajuda de uma empresa. E eu fiz um processo de aluguel de apartamento aqui no Canadá sozinha. Então eu tenho essas duas visões. Essas duas experiências. E eu quero trazer pra vocês. Até pra ajudar as pessoas. E é isso. Eu acho que esse vídeo já tá um pouco longo, né? Pessoal. Um pouco, né? Boring. Agora eu vou editar ele pra postar pra vocês. Então, por favor, deixa um like pra me incentivar, sabe? Nesse momento de edição. Comenta aqui se você sabia que era esse valor tão absurdo. Comenta aqui se você tem vontade de fazer um intercâmbio. Você já está juntando o seu dinheiro. Comenta aqui se você vai fazer trambicagem com seus familiares pra fazer a comprovação financeira. Não, melhor não comentar não, tá? Porque o governo tá de olho em tudo. Inclusive, nem sei se vai dar ruim eu fazer esse vídeo aqui. Aquelas que acham que, nossa, eu sou super importante, né? O governo vai super assistir o meu vídeo. Governo, deixa um like aqui, ó. Engaja. Ativa o sininho. Me contrata pra fazer Riverdale. Imagina eu lá fazendo uma participação especial em Riverdale. Não custa sonhar. Estão me permitindo sonhar aqui no Canadá. Mas isso é assunto pra outro vídeo. E é isso, gente. Obrigada por terem assistido até aqui. Um beijo e até a próxima. 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 Obrigado.